Olá meus amores, tudo bom? Vamos para mais um vídeo falando sobre a Contém Grama? Hoje eu vou responder algumas perguntas que me enviaram, tá? Pessoas que já estão na minha equipe e pessoas que ainda não estão na minha equipe que estão querendo conhecer mais sobre o projeto da Contém Grama Magic então hoje eu tô aqui pra responder essas perguntas, então confere. Bom gente, primeiramente eu quero falar que está sendo maravilhoso trabalhar com Contém Grama Magic e dia 3 de dezembro vai ter o Magic Day, eu vou fazer um vídeo especial falando só sobre isso talvez eu faça esse vídeo hoje, né? Não posso deixar pra fazer muito pra frente porque dia 3 está chegando e eu estarei lá nesse evento da Contém Grama, onde vai ter muita coisa boa, tá? Então eu vou deixar pra falar sobre esse evento no vídeo do evento e agora eu vou responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas que algumas meninas estão me enviando, tá? Então vamos lá. Bom, as dúvidas são sobre os pedidos e muita gente me pergunta como é feito os pedidos. Gente, eu tô com o computador ligado aqui e por enquanto a gente faz o pedido através desse site aqui, tá? Que é o contenhongrama.net barra revenda, que é só pra consultores, então só tem acesso a esse site quem já é um consultor, quem já é um consultor contém um Grama Magic, tá? E nós fazemos o pedido através desse site. Porém, o que a gente já sabe é que em breve, muito em breve, nós estaremos fazendo o pedido através do nosso escritório virtual. Então a gente não vai ter um site específico pra fazer pedido, não. A gente vai fazer tudo através do nosso escritório virtual, ok? Então como é feito o pedido? Você entra nesse site com o seu login, que é com o seu CPF e a senha que o pessoal da Contém o Grama Magic envia pra você por e-mail. Você acessa o site e coloca lá o... ou você procura por nome o produto ou você coloca o código do produto. Gente, deixa eu... eu tô com uma revista aqui, ó. Então como qualquer outro, né, quem trabalha assim com venda de catálogo já sabe. Então aqui a gente tem, né, vamos supor, esse batom aqui. A gente tem um batom e embaixo a gente tem um código. Então a gente insere o código e... E aí lá, automaticamente, o site já dá o desconto, tá? Então já aparece o preço com desconto, já aparece o valor do seu lucro e o valor a ser pago. E... então você vai efetuar o seu pré-pedido, porque é um... o link, o nomezinho é pré-pedido. Você vai efetuar o seu pré-pedido, filho. Então pode ser que ocorra alguns cortes aí inusitados, assim, porque ele tá aqui no meu colo. Então você vai efetuar esse pedido, você vai efetuar o seu pré-pedido. Quando você finalizar ele todo, você vai enviar. Não vai efetuar o pagamento ainda, não. Você vai enviar e aí o pessoal lá da Contém um Grama vai ver o seu pedido, vai anotar, vai ver o que tem e o que não tem. E vai entrar em contato com você, tá? Então eles vão pegar o teu pedido e vão entrar em contato pra finalizar o pedido. E você só efetua o pagamento após a ligação do pessoal da Contém um Grama Médico, tá? Então é assim que é feito o pedido por enquanto está sendo assim. Gente, o tempo pra entrega deve estar girando em torno aí do tempo que você recebe, que leva pra você receber o seu kit inicial. Eu levei uns 10 dias pra receber o meu kit, então provavelmente vai ser esse tempo que eu vou ter pra receber as minhas encomendas. O valor mínimo pra pedida é de 200 reais e é cobrado um frete de 15 reais. E aí pra você não pagar frete é só você fazer um pedido a partir de 500 reais. Fazendo um pedido a partir de 500 reais não é cobrado o frete. E você pode fazer o pagamento desse seu pedido no boleto, no cartão de crédito ou via transferência bancária. Pedidos pra parcelamento. Sim, eles parcelam pedidos. Eles parcelam em até 6 vezes qualquer valor a partir do valor mínimo de 200 reais. Eles parcelam em até 6 vezes com juros, tá gente? O juros não é muito alto, eu não sei dizer pra vocês de quanto é o juros porque eu ainda não fiz pedido, inclusive vou fazer pedido hoje. Então eu não sei de quanto é o juros, mas eu acredito que não seja alto, que gira em torno aí mais ou menos dos juros do kit, do meu kit, que o kit custava 970, eu parcelei em 10 vezes. Com juros ficou 1.080, então acredito eu que o juros não deve ser muito alto. Ou você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, mas aí a parcela mínima tem que ser de 250 reais. Gente, isso melhorou muito porque no início era a partir de 3 parcelas de 500 reais que fazia sem juros. Agora eles já diminuíram. Então a partir de 3 vezes, de 250, parcela mínima de 250 reais, eles fazem em 3 vezes sem juros, tá? Daí se a parcela for maior também não tem problema. Aí é 3 vezes sem juros. Deixa eu ver o que mais aqui. Cobra o frete, como eu falei pra vocês, 15 reais. Se for pedido a partir de 500 reais, não cobra frete. Os ciclos do catálogo. Gente, eu tive muita pergunta em como são os ciclos dos catálogos. Os ciclos dos catálogos da Contém o Grama são de 3 em 3 meses, tá? Então é uma revista trimestral, é um ciclo, é... Uma campanha trimestral. As entregas, gente, são feitas através do correio ou da transportadora. Eu recebi o meu kit através do correio, a entrega foi pelo correio, mas aí tem muita gente que recebe pela transportadora. Então, o correio ou o transportador. A Catálogos Online. Gente, a Contém o Grama disponibiliza catálogos online. Já tem até o encarte de Natal, porém ainda não está... Os produtos de Natal ainda não estão disponíveis, devido a ter perfumes. Os perfumes ainda não estão disponíveis também, tá? Então, mas a Contém o Grama, ela disponibiliza catálogos online. E que, gente, é de muito fácil acesso. Eu trabalho com uma outra empresa, que eu não vou falar o nome. Quem me segue aí sabe. E que o catálogo online, gente, é horrível de acessar. Se for pelo celular, você não consegue acessar. Se for pelo computador, demora uma vida inteira. Então, assim, a Contém o Grama veio com um catálogo online arrasador. Mando pras minhas clientes, elas conseguem ver tudo. Já me enviaram pedido, enfim. Então, catálogo online a gente também tem. Que isso é muito bom, né? Às vezes tu tem uma cliente de outro estado. E tu consegue enviar o catálogo via online, né? Pelo celular. Outra coisa muito interessante de eu falar aqui, gente. É que já tem produtos disponíveis pros consultores, tá? Que são demonstradores. Que são sacolas. Que são caixas. Necessários. A gente tem muita coisa disponível pra quem é consultor. Aquele... Os kits, né? Que vem no kit inicial. Se você ainda não viu o vídeo. Eu vou deixar linkado aqui, gente. Passando aqui no card. Os dois primeiros vídeos que eu fiz. O primeiro vídeo é falando sobre o projeto da Contém o Grama. O segundo vídeo é mostrando o meu kit de iniciação. Eu vou deixar passando aqui. Então, vocês vão ver que vem muita coisa no kit de iniciação. E eu já tive pergunta se vai ter. Se tem... A gente vai ter como repor esses produtos. Sim. Temos com valores maravilhosos. Tem demonstradores de base, já da base velvet, da base segunda pele, do corretivo também. Então, tem muito produto pro consultor adquirir. Gente, e sacola? Que na outra empresa que eu trabalho também... Eu tô fazendo essas comparações, gente. Porque é cabível de se fazer. Porque a Contém o Grama, assim, tá vindo inovando. E tá muito fácil de se trabalhar. Tá muito bom de se trabalhar com Contém o Grama. Só pra vocês terem uma noção, a sacola pequena é um pacote com 10 unidades. E cada pacote com 10 unidades custa 2,10. Então, cada sacolinha tá saindo a 21 centavos. Gente, isso é muito bom. Porque geralmente as empresas cobram caro nas sacolas. E a gente tem que investir em sacola pra entregar pro cliente. Pra fazer aquela entrega mais bonitinha, né? Pra fazer aquela entrega profissional. Porque é o teu trabalho, né? É você ali que tá... É a tua imagem também, né? Então, tem tudo isso. Então, tem sacola pequena, tem sacola média, tem sacola grande. Com preços maravilhosos. E eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre os produtos reservados pra consultores. Eu prometo que eu vou fazer, gente. Eu vou imprimir a folha e aí eu consigo falar melhor pra vocês o que é a que vem. E a Contém o Grama, gente, pra finalizar. A Contém o Grama também vai disponibilizar pros consultores uma loja virtual, gente. É isso mesmo. Eu não sei porque essa câmera tá perdendo foco. Então, todos os consultores vão ter uma loja virtual, onde ela vai ser coligada com o Facebook. O que vai ser muito, muito bom. Porque hoje em dia eu já fiz o meu Facebook voltado só pra Contém o Grama. Inclusive, vou deixar o link aqui abaixo. Que é onde eu falo sobre os produtos. Que é onde eu falo sobre a oportunidade do negócio. E, gente, já tá tendo retorno porque eu posto lá fotos dos produtos, falo sobre os produtos e as pessoas já estão me procurando pra encomendar. Já tive venda de batom, tenho interesse em compra de base também. Então, assim, vale muito a pena você também fazer isso. Se você já tá no negócio, você investir em rede social, tá? E postar o que você tem a pronta entrega. E aí a gente vai ter disponível uma loja online, onde vai ser muito mais fácil de vender, né? Porque aí essa loja online já vai ter toda a forma de pagamento. Tudo certinho lá pro teu cliente entrar, acessar, comprar e você só envia. Ok? Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se tiver mais dúvidas, deixa aqui abaixo nos comentários. Que eu respondo. E virão mais vídeos, gente. Virão muito mais vídeos falando sobre a Contém o Grama. Falando sobre como está sendo trabalhar na Contém o Grama Magic. Como ser uma consultora. Eu tenho muitas ideias de vídeos. Muitas mesmo. Mas tenham paciência que os vídeos vão vir gradativamente. E conforme eu for tendo tempo de gravar, eu vou sentar aqui e vou gravar pra vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui sua dúvida, sua sugestão, seu comentário. Deixa aqui abaixo que eu respondo vocês assim que eu puder. Todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo. No box de informações. E-mail, Snapchat, Instagram, Facebook. O link pra você fazer o seu cadastro. Se você tem interesse de se tornar uma consultora ou um consultor com o Tenin Grama Magic. O link tá aqui abaixo. É só você clicar no link e fazer o seu cadastro. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp que também tá aqui abaixo. Eu tiro todas as suas dúvidas. Isso ajuda a fazer o cadastro. E a gente vai trabalhar junto em equipe. Então é isso, amores. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.